Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós os perdoamos, os que nos ofenderam, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho e Vente de Deus, assinuante de todos os séculos. Deus de Deus, luz e luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai. Porém, todas as coisas foram feitas pelos homens, pela sua salvação. Ele se deu no céu, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se tornou homem. Ainda por nós, sob o Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, executado, ressuscitou o terceiro dia, segundo a Escritura, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho recebe honras e glória. E ele falou através dos profetas. Creio na Igreja Muna Santa Católica Apostólica, professo um só batido para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e tudo o que há de vir. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Amado Jesus, pela Sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo. Pela Sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo. Pela Sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo Amado Jesus Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pelo Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletivo Amado Jesus, sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, eterno Pai, eu vos ofereço, pela sua dolorosa paixão, Tençam a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Amado Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão, venha misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, venha misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, venha misericórdia de nós e de todo mundo Pela sua dolorosa paixão, venha misericórdia de nós e de todo mundo Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, venha misericórdia de nós e de todo mundo Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, venha misericórdia de nós e de todo mundo Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, venha misericórdia de nós e de todo mundo Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Deus Imortal, venha misericórdia de nós e de todo mundo Deus Imortal, venha misericórdia de nós e de todo mundo Deus Imortal, venha misericórdia de nós e de todo mundo